Se você veio para aprender sobre o Paragon, antes de qualquer coisa, eu te recomendo alguns vídeos deste canal, pessoal. Primeiro, o vídeo do Paragon, onde eu ensino a colocar ele no pendrive, porque os outros canais que falam de Paragon só ensinam pelo CD. Eu ensino uma forma de colocar ele no pendrive. Eu falo para vocês dos meus vídeos de placa-mãe, os vídeos que eu mostro ao meu novo computador, a troca que eu tive que fazer, e que me levou a descobrir métodos de como manter o Windows sem precisar formatar. Tudo bem, era o Windows 10, o Windows 10 é mais fácil, mas isso me levou também a entender melhor as técnicas para o Windows 7 e algumas outras versões. E também tem um vídeo bem interessante que eu recomendo todo mundo olhar, que é o das novas ASUS TUF aí, reconhecendo, e não só TUF, teve gente aqui que tem ROG também, que não estava reconhecendo o HD antigo. Eu ensino a resolver. Então vocês viram que legal? Ensinando a resolver problema de HD antigo que não reconhece em placa nova. O meu computador novo e as configurações que me levaram a pôr o HD neles sem precisar formatar. E é isso aí galera, agora vamos para o vídeo do Paragon. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta, assiste esse vídeo até o fim, que no fim vai ter uma diquinha também top para vocês verem. Bora lá? Vamos começar. Agora é a hora que entra o pi aí, na edição. Esse vídeo vai ser gravado para ambos os canais, tanto para a turma de TI quanto para o Hub. Mas eu queria trazer para vocês algumas informações. Primeiro, quem acompanhou na turma de TI a saga da minha ASUS B, tralala, que nem está mostrando aí, do meu i5 de quarta geração, de 5 anos, viu que ela tinha parado. Eu mostrei o vídeo dos testes, se você não viu, dá uma olhada lá. E como você está vendo, ela está funcionando. Basicamente, pessoal, deixei com o meu aluno de eletrônica, ele deu uma limpada na placa, e os testes que ele fez não deu nenhuma fuga de energia, fuga de corrente, capacitores, tudo ok. E ele testou, ele disse que a minha pasta térmica estava empedrada. Como eu comentei com ele, cara, para mim isso aí pode ter sido uma intermitência, pode ter sido alguma carga que deu, ela deu problema, e com o tempo que ficou desligada. Ele alega que, cara, esse teu processador é bom, e a pasta térmica estava empedrada. Mas, cara, ela estava num Gamax 400, não nesse cooler box. O Gamax, ele dá uma diferença, às vezes, de 15 graus. Então, mesmo com a pasta térmica zoada, eu acredito que não seria o problema. Enfim, ele trocou a pasta térmica, fez as desempesas, voltou a funcionar e eu estou testando. Pessoal, tem um Windows 7 ali, que é da época do HD do meu sobrinho, e eu ia instalar o Windows 10 e ia fazer um pendrive bootável, como vocês já cansaram de ver vídeo no canal. Só que aqui nesse pendrive bootável está o Paragon. E como ele tem o Windows 7 mesmo, cara, vamos fazer o teste do Paragon na prática e mostrando para vocês. Pessoal, tem um vídeo na turma de TI onde eu mostro o Paragon. Então, se não tiver, eu faço também depois, mas eu sei que tem um vídeo aí que eu ensinei a usar o Paragon com pendrive bootável, a montar o pendrive bootável do Paragon. E agora vamos testar na prática, bora lá? Galera, presta atenção. Pendrive bootável na máquina, USB 3.0 ambos para essa jostra funcionar mais rápido. Vou bootar pelo pendrive e o esqueminha do Paragon já está funcionando. E vamos ver como que vai funcionar aqui no Kingston. Beleza. Vamos escolher o Kingston. Beleza, ó, como vocês podem ver, eu consegui fazer... Galera, turma de TI sempre foi isso. É aquela gravação em real time, mostrando para vocês a tela. ISOs via Grubi, boot Paragon Adaptative Restore. Ele vai carregar. E aí, bora lá. Pessoal, e aí está carregando o Paragon. Você aceita. Ó, se eu desligar o flash, vai ficar zoado para vocês. Não tem que ficar bom, vai. Você aceita. Pessoal, isso aqui está sendo gravado, tá? Então, eu não estou gravando tela, estou mostrando para vocês. E é aquilo. Estou usando o Paragon também pela primeira vez. E vamos ver. Aceitei. Ó, o que você quer fazer aqui? Você quer fazer... Make OS bootable on different hardware. Você quer fazer com que o sistema operacional boot em um hardware diferente. Então, você vai escolher o Adjust. Ele vai carregar, né? Ele faz aquela tela de carregamento. Até você dar um Next. Beleza. Vou dar um Next. Eu acho que o Windows 7... Tem dois Windows 7, cara. Provavelmente tem sim. Tem um na HD da época do meu sobrinho. E tem um nessa HD. Quando foi esse HD de notebook de um aluno. Mas vamos fazer esse aqui. Já que era do meu sobrinho mesmo. Pessoal. Aqui. Teve sites, teve canais do YouTube que mostraram para você citar os parâmetros automático. Ou você citar manual. Eu vou citar automático. E vamos ver se só pelo automático já funciona. Agora vai começar a carregar aqui. Eu vou pausar. E aí, quando terminar, eu mostro para vocês. Pessoal. Ele abre essa opção aqui. Para você, geralmente, sempre aplicar as configurações que ele está te mostrando para adaptar o Windows ao hardware. Tá bom? E dá um next. Aí ele vai começar a fazer os esqueminha. Fez. Vamos dar um finish. Beleza. Agora é um restart. E aí tem um botãozinho de restart. E vamos ver se ele vai iniciar nos automáticos. Pessoal. Eu cliquei em iniciar o Windows automaticamente. E ele deu tela azul. E ele deu tela azul. Eu vou tentar pelo Windows do outro HD. De repente, eu escolhi a partição errada. Eu vim aqui no Windows do WDC. E deu tela azul. Vamos aqui no outro. Vamos iniciar o Windows normalmente. E se não for, eu vou tentar setar o Paragon pelas configurações manuais. E mostro para vocês. Mas se for no automático, galera. Beleza. Será? Perfeito. Eu tive a impressão de ter escolhido o do HD de 500. Apesar que tinha que ver se aquela partição também estava. Até porque o HD dele é 320, né? Esse é o problema de ter dois Windows, né? Mas enfim. Ok. Galera. Paragon finalizado. Funcionou. Só para ter certeza que eu não estou fazendo a coisa a esmo. Vamos ver. Pelo que eu mostrei no vídeo. Acho que eu escolhi uma partição de um dos seus 97 GB, não foi? Vamos dar uma olhada. Galera, eu dei uma procurada aqui. Nenhuma das partições está apresentando 97 GB. Porém, entrou no Windows. Cara, entrou no Windows. O problema aqui do vídeo é que tinha duas partições. Tinha dois Windows instalados. Tinha duas partições diferentes. Um é na F. E um é na C. Mas vocês podem ver que nenhuma das partições tem 97. Apesar que essa daqui está com 97, né? Só que, de qualquer forma, o Windows entrou. Entrou, galera. Então, é o que interessa. O Paragon resolveu. O vídeo aqui vai deixar um pouquinho na dúvida. Por causa que tinha dois Windows. Eu escolhi um. Um que, aparentemente, eu escolhi não foi. Mas o outro foi. Como o Windows 7, ele sempre pede. Ele não é igual ao Windows XP. Que se você acertasse o chipset, você conseguia. Não precisa formatar. O Windows 7 sempre vai precisar. Então, de qualquer forma, o Paragon funcionou. Então, é isso aí, galera. Apesar dos meios tortos, o resultado final foi o mesmo. Isso é fazer um vídeo sem script, né, galera? Aí você vai falar assim, ah, tenta o Paragon no outro. Pode até render mais um vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. É nóis, turma de TI. Pessoal, você viu o vídeo, gostou? Ficou na dúvida porque tinha dois HDs, não foi? Mas, galera, eu gravei a solução definitiva. Já tá certo o que você viu nesse vídeo. Mas se você não confia em mim. Pô, não acredita nesse cara. Tinha que ter uma HD só. Vem aqui no nosso segundo canal. Se inscreve, deixa like. É o hub. Eu, hoje, não tá. Mas eu vou colocar o vídeo aqui também. Vai ter um vídeo onde eu fiz todo o procedimento do Paragon. Só que apenas com um HD. E deu certo, galera. Olha lá.